PDT, eleições 2012. Meus amigos e minhas amigas de Itaiobeiras, todos sabem do meu carinho por essa cidade. E quando digo carinho, não me refiro de maneira superficial. Itaiobeiras me apoiou, abriu as portas para que eu pudesse mostrar meu trabalho e fortaleceu a nossa vitória. E hoje sou deputado federal eleito, e que trabalha não apenas para os municípios que me apoiaram, mas faço questão de valorizar meu estado, Minas Gerais, assim como potencializar os municípios, valorizando o homem do campo, valorizando a agricultura e unindo forças a fim de promover o desenvolvimento econômico e social, acreditando promover a cidadania almejada. Por assim pensar e acreditar, é com muita alegria, orgulho e satisfação que declaro mais uma vez meu apoio ao Carlito, O Carlito é o homem certo para desenvolver Itaiobeiras, homem trabalhador que conhece a pobreza de perto, assim como eu, homem que lutou e luta pelos ideais dele e dos que estão à sua volta, homem que não mediu esforços para vencer na vida e venceu preservando a moral e os princípios cristãos. Itaiobeiras precisa ser vista por olhos transformadores, olhos capazes de enxergar a realidade e encontrar as saídas para a mudança necessária e urgente. Boas alianças abrem portas e quebram barreiras. O Carlito sabe que pode contar comigo na Câmara Federal. Compactuamos na mesma visão de desenvolvimento e eu confio que nas mãos do Carlito os melhores caminhos serão escolhidos e teremos uma cidade mais bonita, um povo mais feliz. Itaiobeiras merece muito mais. Vamos juntos com Carlito e João Eudes, com o PDT, com o 12, do dia 7, para a vitória de Itaiobeiras e de Minas Gerais. Eleições 2012 Lota e 12